Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre cartões de visita, como vocês já devem ter visto no título. Bom pessoal, aqui eu tenho meu cartão de visita antigo da Equipe Fênix. Equipe Fênix, montagem e manutenção de computadores, os telefones, e aqui atrás eu tenho o e-mail e o meu antigo site, ok? E pessoal, aqui ao lado eu tenho os novos cartões de visitas da Equipe Fênix. Como vocês podem notar, não sei se tá pegando, ele tem verniz localizado nas letras, ela fica meio reflexiva na luz, né? E nas letras traseiras também, aqui a gente tem as redes sociais, o endereço e meu número de telefone. Eu não sei se focou bem, aqui se focalizou bem. Enfim, mas por que? Por que eu tô falando sobre cartões de visita hoje? Bom pessoal, eu quero falar sobre cartões de visita hoje por um simples motivo. O cartão de visita, no meu ver, é uma das coisas mais importantes pra nós que trabalhamos numa assistência técnica, né? E em alguns casos não tem um lugar fixo. Então o cartão de visita, no meu ver, é um dos primeiros itens que a gente tem que ter quando a gente quer divulgar a nossa empresa. Como vocês já devem saber, eu não tenho muita experiência nessa área de marketing, de divulgação. Mas hoje em dia eu trabalho numa empresa com isso. Então eu não tenho nenhum curso, mas eu já tô ganhando conhecimento. E hoje eu consigo ver que um cartão de visita, ele tem que ser bonito visualmente. Além de informativo, ele tem que ser bonito. Por exemplo, quando eu mandei fazer o meu primeiro cartão, que é esse aqui, já na hora eu não gostei do design. Mas eu tava com pressa e eu precisava dos cartões e eu acabei mandando fazer esse mesmo. A arte que eu enviei pro cara da produção não era essa, ele acabou alterando minha arte e eu tive alguns problemas, mas isso não vem ao caso. Tá. Resumindo, eu não gostei desse cartão de visita. Era um cartão de visita que eu não gostava nem de andar na carteira. Agora, recentemente, eu mandei fazer este aqui. Este sim é um cartão que eu gostei bastante. Eu acho ele bem bonito visualmente. E é um cartão de visitas que eu gosto de andar na carteira. Pessoal, claro, que aqui tem uma longa diferença em valores. Esse cartão de visita aqui é um Couché. Se não me engano, ele é 30 gramas. Ele saiu mil cartões de visita, saiu por 120 reais. Este daqui é um cartão mais fosco, com verniz localizado. O milheiro, né? Os mil cartões saíram por 210, é quase o dobro. Mas, como eu já disse, a gente tem que ter um cartão de visita que as pessoas tenham vontade de guardar na carteira, que as pessoas sintam vontade de guardar e não de jogar fora. o que... Ah, mas eu não posso ter um cartão bonito com Couché? Claro que sim, com certeza. Isso daí vai do designer. Ah, eu sou um designer. Ótimo! Faça você mesmo. Ah, eu não sou um designer, mas eu queria fazer. Eu vou deixar na descrição do vídeo um site que a gente consegue criar cartões de visitas nele. Ok? A dica que eu tenho pra dar, pessoal, é... Depois de estar pronta a arte, seja você mandar pra um designer, ou você mesmo fazer, é... Olhe bem pro cartão e veja se aquele cartão ali, você vai ter vontade de ter ele na carteira. se você vai ter vontade, se você vai gostar do cartão pra distribuir pra outras pessoas. Enfim, pessoal, era isso. O cartão de visita, pra mim, é uma das coisas iniciais mais importantes no marketing, no nosso caso, de assistência técnica, né? Porque a gente lida com o público muito frequentemente e em vários locais diferentes. Então, eu acho indispensável o cartão de visita. Enfim, pessoal, espero que tenha sido útil. ou qualquer dúvida, comente. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Um forte abraço e até a próxima.